Fala galera, Neno Fernando aqui pra mais um conteúdo aqui do meu canal Skate com Música Hoje uma parada bem legal, você que tá com seu skate, né, os trucks fazendo barulho Pode ser aqui na chupeta ou no próprio amortecedor Uma dica bem legal que resolveu o meu problema no outro skate E vamos ver se vai resolver nesse meu skate O que eu vou precisar? Eu vou precisar apenas de uma vela Creio que essa técnica muitos skatistas que estão assistindo aqui já conhecem E muitos também não conhecem, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como eu faço E vamos ver se vai funcionar legal nesse skate Aqui é o barulho dele, ó Dá pra ouvir aí que tá bem forte E quando eu subi em cima, então piora a situação Então eu vou fazer aqui, eu vou soltar os meus trucks E vou mostrar pra vocês como que eu faço Qual que é a primeira parada que eu faço, né? Eu posso, se eu tiver, né, mais ou menos uma ideia De que tá acontecendo na chupeta Vindo o ranger na chupeta do skate O que que eu faço? Eu pego a minha vela, né? Eu pego a minha vela, pego o estilete E vou raspando, né, o pozinho aqui da vela E deixando cair dentro da chupeta Não precisa colocar muito, beleza? Depois eu posso passar a vela também Aqui, ó Nessa conexão do truck aqui Tá? Ok E depois eu vou passar a vela aqui no meio No encaixe, ó Eu coloco a vela Essa vela bastão, ela fica fácil Porque ela encaixa perfeito aqui, ó E vou girando ela, ó Ó Tá, ó Eu vou passando a vela Passo aqui dentro também, ó Tá? Passo a vela aqui dentro, ó Rodo de novo ela aqui Passo aqui atrás Posso passar um pouco nos amortecedores também, ó Tá, ó Posso passar um pouco nos amortecedores Posso passar dos dois lados, tá? Tanto no de baixo como no de cima, ó Tá ok? Posso deixar até um pouquinho de pozinho de vela Não tem problema Passo nas arruelas também, ó Passo aqui dentro, no meio, ó Vou passando a vela Não tem problema que fique um pouquinho, tá? Passo por trás também E encaixo aqui no meu parafuso Vamos colocar a parte de baixo do amortecedor, ó Encaixo aqui Venho com o meu truck Encaixo novamente E a parte de cima, né? Também do meu amortecedor E encaixo, tá? Tiro um pouco o excesso Para não ficar o excesso na rosca Passo na ruela de cima também, ó Tá? É bem legal, bem interessante Passar aqui nos cantos também, ó Onde tem o contato com os amortecedores Coloco a ruela E venho, né? Com a porca E vou fazer o aperto Do meu gosto E está pronto aqui O meu aperto Vamos ver Se tirou o ruído Ó O ruído já não está Aquele ranger Mais forte, ó Deixa eu ver se dá para vocês ouvirem Tá, ó Vamos lá Praticamente sumiu Tá? Tem um pequeno ranger Que é natural, né? Dos amortecedores Óbvio Mas Aquele ranger forte Do truck Eles desapareceram Né? O de trás Ó Não tem mais, ó Ó Ó Sumiu totalmente Agora vamos fazer no da frente também, tá? Então eu vou soltar a porca Central Tiro a porca Solto O truck Tiro as arruelas Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é No centro do truck Passo a vela Ó Ela encaixa certinho Tá? Passei Ok Por trás Passo aonde tem a conexão Com os amortecedores Tá? Pode deixar um pouquinho Da cera da vela Legal Aqui por cima A mesma coisa, ó Por dentro Passo a cera da vela aqui Tá? Que legal Passo no meio novamente Venho Nessa conexão Né? Na chupeta Lembrando que se tiver É... Como perceber Que tá vindo o ranger da chupeta Joga um pouco do pozinho Dentro da chupeta Tá? Não precisa ser muito Venho no amortecedor Passo por baixo um pouco, ó Passo aqui também Tá? Por cima do amortecedor Mesma coisa Tá? No outro amortecedor de cima também, ó Passo um pouco aqui dentro No meio Em cima dele Beleza? Arruela de baixo Mesma situação Passo Dentro Tá, ó Passando aqui dentro Passo por baixo também Passo um pouco no meio, ó Tá? E passo nessas pontas aqui, ó Onde tem a conexão Com os amortecedores Beleza? Aí venho aqui Monto novamente O ranger sumiu Por completo, tá? Ó O ranger mesmo Que saiu Ó Perfeito Né? O de trás Saiu O barulho sumiu totalmente, ó Ó Totalmente Não tem mais aquele ranger Ó Tem um pequeno ranger natural Que é do movimento Mas aquele nheque nheque chato, ó Desapareceu Beleza? Essa aqui é a minha dica Pra você que tem seu skate Fazendo muito nheque nheque Você vai precisar de uma vela Uma vela normal Tá? De bastão Que você já vai conseguir Tirar Quase 100% O ruído do seu skate E vai ter aí uma session Tranquila Essa é a dica pra vocês Valeu? Então é isso, galera Se você curtiu Dá um like aí Acompanha aí o conteúdo Que com certeza Muita coisa legal Virá aí pela frente Né? E fique ligado No nosso canal aí Skate com música E breve também Assuntos musicais Aqui no canal Que estão muito ligados Ao skate Então é isso aí, galera Forte abraço Nuno Fernando Valeu! Tchau! 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 Tchau!